O meio ambiente é uma preocupação mundial. Na nossa região, não é diferente. Em Santa Rita do Araguaia, a Prefeitura e o Instituto Espinhaço estão fazendo sua parte. Com direito a plantio de mudas, um evento realizado nesta segunda-feira contou com a presença da Secretária de Meio Ambiente do Estado de Goiás. A gente está aqui com os primeiros plantios do Juntos Pela Araguaia. O projeto já é uma realidade. Vimos anunciando isso desde 2019, quando a gente idealizou o projeto, junto com vários parceiros. E o governador Caiado me pediu aqui para estar no primeiro plantio, exatamente para marcar a intenção do nosso governo de transformar a realidade do Rio Araguaia. Além do governo do Estado, nós temos algumas parcerias também. Sem dúvida nenhuma. O projeto não é do governo do Estado, ele é um projeto em comum, com vários parceiros. Então nós temos o doador, que é a Ipera Farma, que nesse lote doou 11 milhões de reais para recuperação aqui no município de Santa Rita. Temos os executores, no caso aqui o executor escolhido pela Ipera Farma foi o Instituto Espinhaço. Também vários parceiros, universidades e todo mundo que esteve junto conosco desde a elaboração do projeto até ele se tornar realidade aqui nesse momento. E especialmente, os nossos principais parceiros são os proprietários rurais. Sem eles, a gente não tem a terra, o local para fazer a recuperação do rio. E a gente começa aqui nas cabeceiras do rio, protegendo os afluentes, para que esse sedimento que a gente vê lá na paisagem não possa correr para o rio, não afogar o nosso rio Araguaia e a gente possa ter esse patrimônio natural preservado. Esse ato vai ter continuidade? Vocês têm agenda para retornar aqui em Santa Rita em breve? Esse lote vai ser implementado agora, ainda nesse período de estação chuvosa. Depois é dado continuidade com a manutenção. E eu fiz a promessa que eu estaria aqui no primeiro plantio. Vou fazer a promessa que quando essas mudinhas aqui chegarem a um metro de altura estarei aqui de novo para comemorar o sucesso do nosso projeto. Sem dúvida nenhuma, muito importante. Esse projeto Junto Espírito Araguaia, a gente está desde o começo, já sabia, em 2019. Acreditava no projeto, continuo acreditando, porque é um dinheiro de iniciativa privada. É uma empresa do farmacêutico chamado Pera Farm que está patrocinando o projeto. Então, a gente acreditava e acredita e hoje foi o primeiro passo. Mas isso vem lá de dois anos já que vem com tudo isso acontecendo. A gente participou de reuniões em Piranhas, em Goiânia. Então, assim, isso tudo vem um trabalho lá de trás. Graças a Deus, a gente está agora esperando sim que o produtor, porque na realidade o que a gente precisa aqui é do produtor, do proprietário da zona rural, aceitar esse projeto. E agradecer ao Sidney por ter aceitado. Por quê? Porque sem ele não vai para frente. Dependemos da área do produtor. Então, a gente sabe que são áreas degradadas, áreas já que passaram por um processo ao longo dos anos, de todo mundo ia só destruindo, só retirando tudo e deixava tudo aberto. Agora, hoje não. O projeto Junto Espírito Araguaia, ele é um projeto amplo que faz a recuperação das nascentes, das bacias do Araguaia. Então, vem desde cercamento de ares, que vocês viram ali agora, plantio de mudas. Isso é importante. Daqui a um, dois anos, essa área vai crescer, vai estar aí um, dois, três metros de altura e vai começar a dar resposta e vai ajudar a voltar essa questão da baixa quantidade de água no nosso Rio Araguaia. Então, hoje a gente acredita muito nesse projeto que ele vai funcionar, porque é interessante e importante, porque o nosso Rio Araguaia está morrendo. É, o nosso papel da Secretaria de Meio Ambiente é dar o apoio, a gente participou de todo o processo, mas é um processo lá de cima. Então, nós aqui, estamos aqui na ponta, onde é a execução, a gente tem um trabalho de apoio, apoio para o pessoal do espinhaço, apoio de conversar com os produtores também. Agora, a partir da próxima semana, a gente vai estar juntando com o espinhaço, com o pessoal, para a gente fazer esse trabalho de visita, para, assim, colocar para as pessoas a importância do projeto. É um momento ímpar. Nós estamos hoje lançando aqui o segundo lote do Juntos pela Araguaia, apoiado aqui pela Ipera Farma. É a Secretária de Meio Ambiente do Estado, da SEMAD, então, Andréa Vulcani, representando o nosso governador. Temos a presença aqui também do Instituto Espinhaço, que tem toda a técnica, tem todo o domínio de um projeto ambiental. Então, está aqui o projeto Espinhaço. E dizer que nós, santarritenses, precisamos entender que nós estamos nas nascentes do Rio Araguaia. Eu disse ali na minha fala, aqui eu considero que seja a cabeça do Rio Araguaia. E nós precisamos ter uma cabeça boa, senão o corpo padece, como dizem os antigos. A cabeça que não pensa, o corpo padece. Então, vamos zelar dessas nascentes que nós temos aqui. São todos afluentes do Araguaia. E nesse projeto, Juntos pela Araguaia, fizemos o lançamento, então, aqui hoje, suportado pela Ipera Farma, apoiado pelo Espinhaço. E a Secretaria de Estado, aqui presente, como eu já disse, é o nosso governador, abraçou a causa. Ele é defensor do meio ambiente. E eu, como representante do município, também produtor, preciso pedir a todos, a todos, vamos fazer a nossa parte, vamos ajudar o ambiente, evitar essas garrafas PET, evitar essas garrafas de vidro aí na beira do rio. Nós sabemos que temos aí o Araguaia, no dia de calor, todos nós queremos estar ali no rio tomando um banho, às vezes tomando a cervejinha, mas a gente vê, às vezes, algum descuido. Então, depende de cada um de nós fazermos que o nosso meio ambiente seja revigorado. Isso que nós fizemos foi o plantio de mudas para revigorar as nascentes. E tudo começa com uma pequena nascente e ela vai se encorpando, vai se encorpando até que vira esse rio caudaloso que temos aí o nosso Araguaia. Vamos salvar, então, o Araguaia e agradecer a presença de todos. A nossa prefeita de Porta Elândia também está aqui presente, né, Marli, secretário do meio ambiente, Ivando, a todas as autoridades ambientais que vieram. Eu só posso dizer obrigado e obrigado. Vamos todos juntos pelo Araguaia.